Amor, chegou o nosso dia tão esperado, sonhado, sempre ouvi que quando um casal diz que vai Casar, os milagres começam, é a mais pura verdade, eu não mudaria nada do que vivemos, porque crescemos, amadurecemos E percebemos o quanto precisamos aprender, mas agora juntos, você é esse cara que mesmo depois de um dia de trabalho Chega sorrindo, intenso naquilo que se propõe a fazer, sonhador, carinhoso, por isso nesse momento eu te faço uma promessa Em formato de música, é claro Quando eu te olhar assim, pode esperar de mim A declaração de amor mais linda que você já pode ouvir E quando eu disser te amo Cria, eu não te engano E ainda é pouco pra expressar o amor que eu vou guardar em mim Por toda a vida Que maior prova de amor eu posso te dar Pelo nosso amor eu vou orar Prometer de ficar O nosso mar enquanto eu respirar Por toda a vida Sabedoria eu vou pedir Adeus Esse amor que você vê nos olhos meus Deus é teu Nunca vai acabar Nunca vai acabar Vamos fazer durar Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Sabedoria eu vou pedir Adeus Adeus E esse amor que você vê nos olhos meus Deus é teu É teu É teu Nunca vai acabar Nada Vamos fazer durar Por toda a vida Bem-estar Mencai Obrigado.